Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia Veiga, aqui do canal Juveigas Suculentas. Estou passando aqui hoje para mostrar um pouquinho da minha suculenta, como elas estão aqui no início da primavera. Estão com a coloração muito bonita, ainda não perdeu a cor. Essas folhas estão secando porque ela foi decapitada. Cortada, né gente? Eu gosto de falar mais que foi podada. Essa é a palavra melhor, né? Estão muito bonita. Essa é a bancada que pega bastante sol, fica na chuva. Olha como estão lindos esses aionios. Estou passando um avião ali, está com um pouco de barulho. Olha que magnífico está ele, muito bonito. Esse é outro aionio. Esse é o sambortes. Esse é o lemolaine. Esse aqui é o nobre. A coloração está muito marrom. Bem bonito. Lindo, bem compactado. Essas suculentas foram podadas também. Várias suculentas aqui estão podadas. Ainda não criou muita raiz, ainda está bem pouca. Essa também. Como está linda a minha equiveira azul. Bem bonita. Essa aqui eu prontei nesse vaso. Está enchendo de mudinhas. A floração dela. Então hoje eu vou passar somente para vocês verem. Um centro cheio de água, mas porque choveu aqui. Então esse lado pega bastante chuva e bastante sol. Então não tem problema assim com a podridão aqui. E nem com suculentas estioladas. Ela cresce, ela é desordenada por falta de, quer dizer, a procura de sol. Olha que lindinha essa mudinha que está saindo aqui. Ela deu flor e agora está saindo uma mudinha ali. Eu cortei a arte floral e está saindo muda. Essas também foram decapitadas. Podadas, gente. Eu gosto de falar que é podada. Também está com as folhas bem judiadas. Mas eu já coloquei aqui no sol já para ela enraizar tomando sol. Então meio que foi um pouco... Devia ter esperado mais um pouco, mas não. Deixei já no sol para ela se adaptando diretamente ao sol. Aqui a florzinha é um pachifito. Isso aqui. Aqui tem algumas que estão se recuperando. Essa aqui está recuperando. Aqui são algumas também. Essa aqui é a minha janela. Então hoje eu vou passar aqui somente para mostrar como que elas estão, a cor. Está bem maravilhosa. Olha a Eone Kui. Como está linda a Milky Way. Olha a floração da Milky Way. Coisa mais linda. Essa é a Equivera Milaco. Não, essa é a Croma. As duas são a Croma. Muito bonita. Ela é bem parecida. Só que essa aqui é um pouco mais marrom. Mais fosca. A Milaco é mais... Essa é a Milaco. Ela é um pouco mais pretinha e mais brilhante. Essa é a floração da Milaco. Que lindas florzinhas vermelhas. Essa aqui também vai me dar flor. Muito bonita. Essa aqui também encheu muito esse vaso, gente. Tem que mudar daqui uns dias que está muito... Encheu, encheu. E ficou bem... As rosetinhas estavam bem tranquilos. Estavam bem de boa aqui nesse vaso. Mas cresceu muito. Ali tem uma perle que está sumida no meio das outras. Aqui tem uma gavóia de cristato também. Sumiu lá no meio. Então, eu estou com dó de mexer. Que está tão lindo. Mas está muito cheio esse vaso. Aqui tem mais uma. E depois eu vou mostrar alguma novidade ali para vocês, tá? Ah, eu queria mostrar um pouquinho aqui dessa suculenta que vai florir. Essa é a... Olha que linda. Só não está aberta ainda. Olha só. Que bonitinho. É a... É o Sedum Morganiano. Esse aqui. Ele já floriu várias vezes já aqui comigo. Muito bonitinho. Aqui tem algumas... Acho que é o Hérnia. Aqui tem outro que eu plantei. Mas está muito sentido. Está bem murcho. Tem que esperar ele tentar se recuperar. Estava com muita... Cochonilha de raiz. Eu troquei. Eu troquei e lavei todas as... Todas as mudinhas eu lavei. As raízes. Lavei todas. E replantei aqui. Mas... Ele dá muito sentido. Muito mesmo. Aqui eu tenho uma... Coração emaranhado variegata. Esse aqui está bem grande. Esse dia estava com florzinha. Mas já acabou. Vou mostrar mais algumas ali para vocês. Gente. Essa bancada aqui. É a que pega menos sol por dia. Muito pouco sol. Esse ladinho aqui. Tem que pegar um pouquinho mais. Mais para ali. Aquele lado ali. Eu vou mostrar que tem umas suculentas já estioladas. Então. Ela pega tipo chuva. E pouco sol. Então está estiolando. Algumas não. Mas umas que precisa de mais sol. Está estiolando. Essa foi replantada há pouco tempo. Tem umas mudinhas bem pequenininhas. Mas esse aqui está precisando enraizar. Essa bacia aqui está muito linda. Também. Está vendo o centro como está bem clarinho? Isso aqui significa que está falta de sol. Está precisando de mais sol nela. A criança da vizinha ali está chorando. Olha só. Essa bacia está bem bonita. Aqui tem uma suculentinha também que é muito linda. Eu não sei qual que é essa aqui. Eu ganhei em uma compra que eu fiz. E eu não sei que muda que é ela. Mas está bem bonitinha. A latinha eu pintei. Aqui é a minha bacia de adromiscos. Esse aqui. Esse aqui já estava. Mas ele continua estiolado. Aqueles ali estão de boa. Esse também. Esse é o clave folha. Esse aqui é o culpere. Aqui tem uma mudinha também bonitinha. Ser de um desifilo. Aqui é que eu fiz por folhinha. Está bem bonitinho. Mas eu acho que ele está tomando muita chuva. Essa ao centro como está bem clarinho. Essa aqui ela fica bem escura e manchadinha. Essa é a equevera longíssima. E não está. Está bem procura de sol. A minha madiba. Essa é a pink line. Ela fica com as bordinhas bem rosadas. Bem vermelhas. Não está também. Essa fica bem vermelhadinha também. Não tem. Essa aqui tem um pouco. Mas essa está bem verde. Então é por falta de sol. Essa também. Olha só. Aqui eu tenho a... Ai, esqueci o nome agora. Essa é a equeveria fantástica fontã. Está bem bonita. Ainda não sentiu que está estiolando. Mas precisaria de mais só para ela ficar mais colorintinha. Tenho essa aqui. Deixa eu ver que nome aqui é. A equevera Tineburg. Também. Ela fica bem rosada. Bem a cor bonita. E não está. Eu não tenho muito espaço. Essa é a mexicangeante. Depois que eu plantei nessa bacia, cresceu bastante. Está bem bonita. Essa... Acho que é a Lacuna Sanchez essa. Esqueci, mas acho que é ela. Tem essa aqui que eu não estou lembrando qual que é ela. Essa é a Dionísios. Essa é a Chachuenses. Também ela deveria estar mais... Essas pontinhas mais avermelhadas. E não está. Essa aqui, olha só quanto está espaçada. Ela é muito linda. Tem uma cor bem avermelhada, mas... Também não está. Por falta de sol. E eu não tenho o que fazer. Não tem mesmo. Essa está com um pouco de fungo nas folhas. Tudo isso é por conta do sol, que não tem. Então, as outras lá, você fica, não tem problema nenhum com fungos, com nada. E fica na chuva e sol. As mudinhas não tem. Nenhum problema. Olha quantas mudinhas no caule. Mas o problema aqui é a falta de espaço que eu não tenho. Mas eu pretendo um espaço. Eu quis dar um espaço maior. Esse é o Aionio. Acho que é o C de Folhos. Coisa assim. Olha só. Tudo na chuva. Super bom. Está bem bonita. Até essa bacia aqui também. Esse aqui está com um pouco de ferrugem. É crássula. Crássula é bem complicado, gente. Aqui tinha uma que apodreceu. Olha, essa aqui é uma branquelinha. Aqui vem a segunda. Essa está linda. Olha, tem várias. Essa é uma peludinha, que é toda molhada. Aqui tem algumas mudinhas pequenas. Então, todas estão precisando de chuva. Chuva não, gente. Desculpa. De sol. Chuva elas tomam aí bastante. Olha, tem alguns caracóis que estavam atacando. Então, desse lado, tudo tem problema, gente. Tudo. Olha só. Aqui está bonita. É um Aionio. Pálida. Você vê que estão tudo meio que... A procura de sol. O estiolamento. Esse espaçamento que tem entre as folhas. Não está muito. Mas está um pouco. Olha como está lindo esse Aionio cinci. Está todo molhado. Essas aqui. Olha que linda que ela está. Mas, ela fica bem pintadinha essas folhas. Bem marcada esses pontinhos aqui. E não está por conta da falta de sol. Olha como está linda essa brotação. Esse aqui é um cédulo. Esqueci o nome dele agora. Mas, olha. Olha o espaçamento que está na oscalde. Como corrigir isso? Tem que ter mais sol. E, talvez, decapitação. Tipo, poda. Mas, poda. Olha. Esse aqui está com um pouco de ferrugem. Isso aí tudo. Se tivesse mais sol, não estaria acontecendo. Olha só. Esse aqui também. Essa é a, como diz, orelha de Fiona. Já. Esqueci o nome dela agora. Kraslovata Hobbit. Essa aqui é a Kraslovata Variegata. Essa é uma mudinha. Tenho várias espalhadas. Essa aqui me saiu um brotinho. E essa aqui está com ferrugem. Está vendo? Duas folhas estão com ferrugem. Mas, essas duas, essa aqui, saiu sem ferrugem. Isso tudo ajuda por conta do sol, que elas não estão tomando muito. A planta que tomou muito sol, gente, ela é muito saudável. Ela pode tomar sol, pode tomar muita chuva, que dificilmente ela apodrece. Ela fica doente, sabe? Mas, o sol é a vitamina perfeita para elas. Sol e chuva também, né? Só que, para elas ficarem na chuva, é preciso ter uma boa drenagem ao fundo. O substrato bem leve. Aí sim, elas ficam muito bonitas. Olha que linda que está essa aqui, gente. Uma branquela linda, maravilhosa. Essa aqui é a Cali Argentia. Também tem algumas pequenininhas. Olha como o centro está bem... Bem verde. Essa aqui é a Sinocrácula Índica. Ela é bem pintadinha. Mas, ó, não está. Essa é a Cubic Frost. Essa aqui está bem pequenininha também. É a ranaicada. Ó, está bem mole, está precisando de... Acho que essa aqui foi decapitada, então ela não saiu raiz ainda. Por isso que está molinha as folhas. Que algumas eu fiz repante não faz muito tempo. Ela está com uns potinhos bem pequenos. Eu quis colocar aqui para ver se diminuía mais o espaço dos potinhos. E no fim, não adiantou muito por conta que ela está precisando muito do sol. E não tem como eu pôr ela em lugar nenhum, porque não tem espaço. Olha só. Essa é a Hot Chocolate. Que não está nada chocolate. Ela está bem verde. Então, é isso que é o ruim de não ter o espaço, gente. Não ter muito sol aqui. Olha como está linda essa daqui. Ah, esqueci o nome dela. É... Não lembro. A plaquinha não está aqui também. Então... Olha como está crescendo estranha essa daqui, ó. Então, tudo por conta de... Aí, como elas estão aqui quase não tem sol, eu rego pouco esse lado aqui que não pega chuva. Essas duas bacias aqui não pegam chuva. Essa e essa. As outras pegam chuva. Que é essa que fica lá debaixo do peral. Você vê como ela está feia. Então, suculenta, precisa de chuva. Precisa de sol. Uma boa drenagem. Que elas vão ficar maravilhosas. Você vê a diferença que está daquela do início lá, que está pegando chuva. Pegando sol. E está linda e maravilhosa. Eu tenho mais uma outra bancada ali, mas eu não vou mostrar agora, senão o vídeo vai ficar gigante, gente. Então, eu quis mostrar esse aqui. Essas aqui. E se vocês gostaram, gente, deixem o like, se inscrevam no canal. E fiquem todos com Deus. E aí